Se eu te peixar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra lá Quem mandou você me olhar? E quem mandou serina desse jeito? Quem mandou conhece teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou serina desse jeito? Quem mandou conhece teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém